A presidenta Dilma Rousseff participou ontem à noite em Buenos Aires de um jantar oferecido pelo governo argentino e defendeu a importância dos dois países fortalecerem as relações comerciais. Em discurso durante jantar no Museu Bicentenário em Buenos Aires, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que é necessário fortalecer a cooperação regional e superar entraves. A partir deste ano, o comércio bilateral, as nossas relações de investimento, o financiamento, tenderão novamente todos a crescer. A nossa convicção é que esses desafios somente se enfrentam, vou repetir, com mais e mais integração, com mais e mais cooperação e com uma visão conjunta a respeito do papel do Brasil e da Argentina, tanto no plano multilateral, mas, sobretudo, no plano bilateral. Nós somos as maiores economias desta região. Nós temos a responsabilidade histórica de desenvolver nossos países e de articular esta região do mundo.